porque por exemplo, quando você era pequeno você assistia a Angélica assistia a Angélica, que horas? na hora do programa da Angélica hoje em dia é Joules o dia inteiro é Alanzoca o dia inteiro então eu não acredito que isso faça bem e hoje também, ao longo desses dois primeiros mapas ao longo da manhã, vocês falaram e a gente sempre troca ideia tem saído na mídia e nas redes sociais que teve o vazamento da Twitch que vazou dados aí de confidenciais de senhas por isso, cara, quem troquem as suas senhas eu já troquei as minhas e saíram aí alguns dados de pagamentos e receitas e tudo cara, eu não conferi 100% não conferi 100% mas eu acredito que os números aí estejam próximos aí de uma realidade a própria Twitch já escreveu aí que foi vazado algumas coisas e, pô, velho, pelo amor de Deus, né não seria motivo aí de tristeza nem de envergonhamento pra mim, pra tribo acredito, pra ninguém de nós, né depois, cara, se tem uma coisa que eu falo pra vocês é trabalhe, né se esforce, estude e mereça e conquista e vença se você tá aqui todo dia vendo alguém que tem valores que faz tudo isso e no final do dia essa pessoa, ela não conquista que exemplo que eu tô dando, né o exemplo que eu tô dando é cara, a gente pode sair do nada a gente pode chegar lá fiquei triste que não é nem top 10, né porra, nem top 10 espero que nos... falou tweet, né espero que nos próximos anos aí, né a renovação aí se tiver tá próxima mas, né acredito aí que me deram até uma boa munição pra que nos próximos anos aí eu vou buscar esse top 10 pra nós mas eu fico muito orgulhoso de ver que, né temos uma boa representação ali do Brasil e não é motivo pra tristeza nem envergonhamento nem, né a gente vive uma cultura onde muitas vezes as pessoas têm até vergonha de ganhar bastante cara, a gente trampa a gente rala todo dia a gente se entrega todo dia e a gente merece, né o ano passado a gente foi a segunda maior stream né mais assistida do planeta 2020 2019 a gente fez um bom ano esse ano a gente é a segunda maior stream né assistida segunda mais stream segunda stream mais assistida do planeta tá certo que eu entendo que é em língua portuguesa e isso tem um valor pro mercado que às vezes é um pouco diferente, né do que o mercado inglês então às vezes eu sei, né eu tenho noção da realidade que a nossa realidade ela é um pouco diferente e parece que ele tá meio com vergonha sei lá né ele tá meio que é constrangido talvez né mas isso não deixa de de dar orgulho e saber que cara top 12 top 15 top 20 top 10 uma hora a gente vai né então é é mais sobre isso né então que fique aí de exemplo e de de inspiração né acho que quando as pessoas olham e falam assim cara não me envergonho de nada né pra quem tava me engingando na internet hoje em dia cara só me dá mais orgulho né eu sou um cara que eu tenho a mesma vida eu sigo do mesmo jeito eu não preciso ficar falando se eu ganho se eu não ganho se eu né o que as pessoas perguntam você tá bem eu tô bem né e tento que as pessoas que fazem parte da tribo os meus próximos também estejam bem né então a gente segue na mesma levada e jamais vou ter vergonha disso né então é mais pra gente é é também dá uma satisfação né porque as vezes as pessoas olham e falam pô mas e aí e aí é verdade não é verdade é verdade não é verdade cara se é verdade se não é verdade acredito né que se vazou não vazou se a curiosidade é essa pode ficar tranquilo né que a tribo eu todos nós aí que fazem parte aí a gente tá indo bem né e vamos continuar é o que eu falo é só o começo né velho é só o começo então que com isso a gente consiga gerar mais para mais pessoas né e que com isso a gente sirva de inspiração pra que você aí que tá passando por uma dificuldade que você tá passando por um momento que você olha e fala assim caramba se né se esse se esse cabeçudo num quarto com depressão conseguiu velho pô quem sou eu pra não conseguir também né e pra manter esses valores que é o que eu falo independente de quando falam assim ah que que mudou que que mudou o que que mudou nada mudou velho né hoje eu olho o meu maior orgulho de de 2018 desde a do começo da live até hoje é que eu olho e falo assim cara eu entendi que velho mais dinheiro ou menos dinheiro pra eu conseguir o que eu consigo hoje eu tive que entender que não é a diferença não é a razão pra eu tá aqui tanto faz né é bom é ótimo eu mereço eu mereço todo mundo merece mas não é o objetivo principal o objetivo principal é outro né e aí eu acho que a partir desse entendimento as coisas acontecem né a partir dos entendimentos do que que né o que que significa o dinheiro o que que significa os valores o que que significa o que que você tá construindo e a diferença que você faz na vida das pessoas eu acho que é que é é essa a jornada que a gente vai trilhando aqui né e que com isso a gente vai conseguindo oferecer um melhor conteúdo a gente vai conseguindo oferecer melhor transmissão ajudar mais pessoas trazer mais né mais coisas aí pra nossa comunidade né então é mais é mais isso daí né sei lá eu achei ele meio parece que ele tá um pouco constrangido sei lá o que tem de errado não não tem nada de errado o Microsoft eu acho que caralho se a Twitch tá pagando pra isso pro cara é porque tem gente ganhando muito mais dinheiro em cima dele só que é muito difícil você justificar pra um monte de gente que tá literalmente fodido ah não é não é que não tem dinheiro pra comprar um carrão igual do formigão do tretanil pra comprar as roupas maneiras igual do coringa da laude não é que tá literalmente fodido você tem que botar a cara aqui e falar assim caralho vocês ficam assistindo a minha stream eu ganhei 10 milhões de dólares e agora eu tenho que explicar pra vocês que eu ganho 10 milhões de dólares e você não ganhou nada então você se sente constrangido de fazer de ter que explicar isso eu aqui eu tenho graças a deus uma boa parte do público aí que os caras não assistem a live e vem aqui e renova o prime e fala pô balta valeu aí que você me ajudou o dia tal guarda o teu trabalho e tem pouquíssimas pessoas que assistem a live e embora eu tenha ganhado dinheiro eu não consegui ganhar tanto dinheiro assim talvez se eu não falasse essas coisas se eu não chegasse aqui muitas vezes eu desse um choque de realidade na galera e até muita mais gente aqui assistindo então é eu já me sinto constrangido de tudo bem trabalhei pra caralho trabalhei pra caralho cara não pode falar que eu não trabalhei entendeu abri mão de muita coisa me estressei pra caralho perdi sono pra caralho chega um cara aqui pra mim e fala assim porra a gente ficou aqui dando dinheiro pro Baltar e ele não ganhou uma porra nenhuma porra eu não tenho coragem de chegar pro cara e falar porra mas é a família Baltar não é que isso cara você faz parte da família Baltar entendeu caralho eu não tenho essa coragem não tenho coragem de fazer isso eu me sinto como quando eu jogava futebol lá e os caras falavam assim os treinadores chegavam lá no dia e falavam assim ó tem que trazer o boletim aqui porque quem tirou a nota baixa não vai jogar então se a gente não tivesse com com o nosso dever de casa feito a gente não podia jogar eu na minha cabeça de quem nasceu nos anos 80 é bizarro isso entendeu é bizarro né porque tipo assim esses caras o papel desses caras no mundo hoje em dia é ser exatamente o que o Sérgio Malandro era o que a Angélica era o que o a Xuxa era é o papel desses caras é esse entendeu eles estão lá em cima e você está aqui embaixo a diferença é que hoje em dia você consegue conversar com eles entre aspas você vê que ele está falando aqui ele está falando pra quem ele está falando pro foda-se ele não está falando pro Luante que está aí todo dia e fudido prime de ouro todos os prime dados ele não está falando com as pessoas que ele sabe que está aqui todo dia ele está falando foda-se está falando de uma forma geral o boy aí que vai ter o baby boy agora militar fudido lá tirando serviço tomando tapa na cara pagando flexão nunca vai pra guerra fica lavando lá pé preto pintando pintando meio fio na vila militar aí faltando estrada tirando serviço comi-coo matando galinha entendeu então tipo assim se você tem uma vida tranquila se isso não atrapalha a tua vida ok o golveio aí que passou pra polícia federal se isso não atrapalha a tua vida beleza show de bola pode assistir a live lá mas eu acredito que essas coisas atrapalhem porque por exemplo quando você era pequeno você assistia Angélica assistia Angélica que horas? na hora do programa da Angélica se assistia Caça Talentos a Fada Bela assistia que horas? na hora do programa da Fada Bela se assistia TV Colosso na hora do programa da TV Colosso se assistia Família Dinossauro na hora da Família Dinossauro hoje em dia é Jowles o dia inteiro é Alanzoca o dia inteiro então eu não acredito que isso faça bem e eu senti aqui que ele tá meio envergonhado tipo não tem que ter vergonha de ter ganhado dinheiro mas eu senti que ele ficou desconfortável de falar porque é da tropinha entendeu? e outra coisa é o Jowles é macaco velho filho não é molecão não tem 25 anos tem 40 anos tchau